olá pessoal bom dia boa tarde boa noite não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo mas eu gostaria de mostrar pra vocês nessa pedrinha eu achei não sei o que é está na luz natural acredito que seja um berilo alguma coisa mas eu achei ela interessante eu vou acender a luz para ver se muda alguma coisa e aumentar aqui peraí um minutinho olha como fica na luz que pedra linda né bem que podia ser um diamante né imaginou um diamantinho desse tamanho resolveria todos os meus problemas olha que linda gente deixa eu colocar na luz da lanterna para ver como é que fica olha gente a refração de luz que ela dá linda né e essa daqui por incrível que pareça eu achei no meio da rua tava levando os cachorros passear e achei a mesma olha que linda o que vocês acham que poderia ser né bom não quero deixar esse vídeo muito longo olha então desejar para vocês um bom dia uma boa tarde uma boa noite fiquem todos com deus e para não perder o costume e olha quem tá aqui e fala oi pessoal e olha quem tá aqui em cima do sofá roendo um osso olha que ela sofá velho dele esse cara aí bagunçando você não vai falar oi pessoal vai ficar no osso mesmo cachorra hein menina ela não quer nem saber de você né pete você não quis pegar teu osso não bom gente fiquem todos com deus um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos até mais fui e deixo vocês a imagem desses dois sem vergonha tá tchau pessoal tchau pessoal bom final de semana tchau Obrigado.